Não, nada bem, só porque, mano, a galera, já é 3 horas da manhã e olha aquilo dali. Eu vim aqui beber água e tava assim, tava assim, aí eu vim aqui e aparecendo like, 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 compartilhando com os amigos, bora pro vídeo. Vem, minha TV travou, minha TV travou. Travou, travou, travou. Bosta, travou. Fazer o quê? Fazer o quê? Não, não, bosta nenhuma. Olha a minha câmera Ai, ai, ai Vocês estão rindo? Valeu, valeu Talvin? Um, 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 um... Tchau, tchau, tchau.